Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pilotando. Vamos jogar hoje Rocket League, a continuidade aí ao nosso campeonato. Por enquanto estamos na liderança, estamos invictos com duas vitórias. Espero que continuemos assim, beleza? O campo hoje é o main field, nossos adversários são os pioneers. Vamos lá galera, coisa linda, vai começar com o gol, bora? Tirou? Cara, nem vi mano, jeito de virar da câmera né. Pra mim ia ser gol, mas o cara tirou né. Ih caraca, não, não, não mano. Caraca, já começamos com o gol contra, fala sério. O cara tocou, já veio o zagueirão ao invés de tirar pro lado mano. Só botou pra dentro, não adiantou nada. Mas vamos marcar o nosso agora, pra aumentar a moral, vamos lá. Tirou não velho. Caraca velho, o cara tirou de novo. É isso aí torcida, vamos botar o time pra cima aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tirar essa bola daqui. Pro meio não mano, não arca não. Tira. Caraca velho. Puts, 2x0 pra eles. Agora é gol velho, agora é gol. Sai goleiro. Ah, aí sim. Agora vai começar a reação hein pessoal. Não fez o primeiro, ainda bonito assim ó, batendo no travessão. Marcou o primeiro velho, abriu a porteira. Quer ver? Nossa, na trave. Perdendo ainda, vamos correr atrás aí, pra gente empatar logo esse jogo. Eu não tô afim de perder a invencibilidade não mano. Caraca velho, tá fazendo de bobinha aqui, só pode. Não consigo nem encostar na bola. Boa. Joca pro meio. Vai, 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 cabeça. Ups, foi muito alto o cruzamento mano. Tá vendo que eu tô indo, cara? Bora, tira essa bola daí mano. Tira. Caraca, errei a bola. Tira. Cadê a bola velho? Meu Deus do céu, bora. Isso, pra entrar lá pro meio. Isso. Cara, eu não consigo acertar a bola, pelo menos tirar o adversário no meio e a gente consegue. Vai, o gol, o gol mano. Putz, cruzei legal ali. Vai, o gol. Agora é gol. Nossa senhora. Agora a gente vai perder mano, não é possível. O tempo tá acabando. A gente vai marcar não. A gente não vai perder, vamos marcar. Vamos marcar pra gente manter a invencibilidade, bora. Eu quero ganhar esse campeonato sem perder nenhuma mano. Falta só um minuto, velho. Bora galera, bora time. Até agora, velho. Acho que não vai rolar não, hein galera. Não velho, tira daí essa bola, velho. Pro nosso gol não. Tira. Caraca. Cadê? É a nossa chance. É a chance. É a chance. Aê garoto. Que maravilha. Empatamos aí, ó. Faltando 30 segundos. Boa, Mery. Chutou mano. Lá do campo de defesa, o cara veio e completou pra nós. Ah, agora sim. Agora sim, vamos marcar. Tá lá. Tá lá. Nossa, garoto. 3x1, 3x2. 3x2. O que eu tava perdendo aí 10 segundos atrás, já estamos ganhando agora. Maravilha. O que você gosta de... De jogos. Tudo pode acontecer. Mais um. O cara tirou, mano. Olha aí, acertinho lá no gol. Se você acabar assim já tá bom. O que importa é vencer. Eu gosto de ganhar de goleada, mas... Ganhando, velho. Ganhando tá bom. Lá, juiz. Apita logo essa... Esse final de partida, juiz. Bora, bora, bora. Vai acabar, vai acabar. Acabou, garoto. Acaba, mano. Que um segundo demorado é esse? Caraca. Que isso, velho. Tu viu aí? Um segundo virou 10, mano. Beleza, galera. Mais uma vitória. Essa foi suada. Quase não foi vitória, mano. Foi difícil. Essa foi mais difícil. É isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado... Por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. Beleza? Valeu, pessoal. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.